Não perca a tua fé, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-te e a tua fé pela luz do céu acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desventurados são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Hoje é possível que a tempestade te maltrate o coração, te atormente o ideal ou ameace a sua saúde. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Valeu, valeu, bebê! Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez para conferir o Moróscopo da Semana, hein? Se inscreve no canal, clica no sininho e não se esqueça de mandar o seu like e também o seu comentário, tá? Aries Aries, sabe aquela guinada que você tanto quer na sua vida? Chegou a hora, bebê! Sua estrela vai brilhar no trabalho, mas com grana, cautela e muito caldo de galinha, hein? Porque tô vendo o risco de prejú. Com parentes, controle seu jeito mandão para evitar treta braba. No amor, o astral começa bem, mas depois o lance com o mozão fica meia boca. Já na paquera, você tem tudo para fazer o crush se encantar e aí você canta Chico César. Você vai comer na minha mão. Ô, tourinho, não se esqueça de fazer o meu curso básico de Astrologia, hein? É, exatamente. Você vai aprender muito sobre Astrologia, vai dar show de conhecimentos astrológicos. Vai lá na minha loja.jombidu.com.br Olha, touros, assuntos sociais e as amizades terão muita importância em sua vida, seja no lado pessoal, no familiar e também no profissional. Agora, se quer descolar uma graninha a mais, ouça mais a sua intuição e parte com tudo pra cima das oportunidades. Saúde protegida, tá? Querendo um novo amor, bebê? Colega, pode virar crush da noite para o dia. Com o mozão, pega leve no fim de semana para não dar play, hein? Abre essa porta, deixa eu entrar. Gêmeos Ô, gêmeos, semaninha pontuada por novidades e promessa de mudanças. Vejo aqui vibes positivas, inclusive com pessoas e interesses ligados a outras cidades, hein? Se trabalha com vendas, importados, aplicativos de compras ou mantém relações profissionais e comerciais com gente distante, pode esperar sucesso. No amor, paz, carinho e outras coisinhas a mais. Na pista, pode até pintar crush novo, mas se ele for mais velho, fica no jeito pra você cantar o Thierry, né? A champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Câncer jogou na mag e não acertou nem o cesto de lixo, bebê. Em vez de ficar derramando lágrimas de crocodilo, abre-se zoião para aproveitar as vibes super estimulantes que estão chegando. Transformações positivas podem rolar na carreira e dinheiro deve entrar. Saúde ótima e surpresas deliciosas nos assuntos do coração. Semana sussa como ozão, hein? Mas cuidado no fim de semana para não ter que ouvir A maior saudade de todos os tempos Leão Ô leãozinho, leãozinha, semana estimulante para você formar parcerias no trabalho, nas finanças e na sua vida pessoal. Se somar forças com as pessoas certas, pode atrair aliados importantes, pode ampliar seus ganhos e conseguir algo que deseja bastante tempo. A partir do dia 9, mais cuidado com a saúde, viu leão? Clima meio esquisitinho com o mozão, hein? Quem tá na pista, deve ligar suas antenas porque pode ouvir Gustavo Lima. Os acontecimentos dessa semana vão impactar a sua vida financeira, meu cristalzinho. Mas ó, não esquenta não, hein? Pois tudo indica que vai ter resultados positivos, principalmente com contrato, papelada, inventário, herança ou empréstimo. A partir do dia 9, a Lua Crescente anima seus contatos e amigos podem ajudar você a conseguir algo que deseja muito. Romance firme. Mas quem está free, deve ligar o GPS no fim de semana porque há risco de rolos rivais, de tretas e de ouvir Cleiton Romário Jorge Matheus. Só quero saber... Libra! Ô Libra, tudo certinho com você, minha filha? Você tem tudo para cativar as pessoas e se destacar, hein? Vai fazer bonito no serviço, sem falar na maré positiva. Para começar coisas novas e diferentes, o que pode incrementar os seus ganhos. Por causa de grana, pode arrumar zica com a família e até com o mozão. Agora, se busca um novo amor, preste atenção à sua volta, né? É, lance com o colega, pode render. E aí você manda a Isa. Sim, 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 sim. Escorpião. Escorpião, bora levantar esse astral, meu consagrado, minha consagrada. E partir com tudo para realizar os seus planos, sejam pessoais, profissionais ou financeiros. Sinal aberto, hein? Para tratar de interesses com parentes, para agilizar assuntos de trabalho, pegar bicos ou começar uma atividade em casa para reforçar a renda, né? Quem é que não precisa? Na paixão, sua estrela vai brilhar, hein? Namoro tem tudo para decolar e momentos deliciosos devem marcar o romance. Aí você canta Zeca Pagodinho, né? Nós somos feitos um para o outro de encomenda. Ô, Sagita, sonhando com mudanças e novidades? Aposte no seu carisma, na sua alegria e na sua comunicação esperta para convencer as pessoas das suas ideias, né? Por mais ousadas e diferentonas que elas possam ser. No trabalho, no trabalho é hora de focar no que sabe e no que você domina, perfeito? Sortem jogos e apostas, mas dobre a prudência com a grana no fim de semana, valeu? Paquera e Vida 2, movimentadas, mas no fim de semana, safadão e Tarcísio podem entrar na sua playlist. Ah, ele não te merece, não. Capricórnio! Ô, Capricórnio! Tô vendo aqui, hein? Vibes bem generosas para as suas finanças. E você, Caprica, pode tirar o pé do lodo, hein? Se souber aproveitar as oportunidades. Quem pensa em tocar algo por conta própria, recebe um baita incentivo. E negócio caseiro, tem boas chances de prosperar, sim. Atenção! Brigaiado entre parentes ou perrengues com pessoas próximas, podem tumultuar o seu fim de semana, hein? No amor, a semana vai devagar, quase parando, mas no FDS, esquenta com melim. Quando te vi... Aquário! Aquário! Faça o meu curso básico de Astrologia, bebê. É só entrar na minhaloja.jombidu.com.br. Aquário, semana começando com S de sorte de sucesso. Você não vai ter dificuldade nenhuma para realizar mudanças, para abrir novas portas e mandar bem em tudo o que fizer. Além de se destacar nas relações profissionais e pessoais, Vênus me conta, hein? Tá vindo piques e dinheirinho a partir do dia 5, tá? É pra glorificar em pé. E com o mozão, vai dar bão. Mas pra quem tá na pista, precisa se apressar se quiser ganhar o crush, hein? Vejo crise torta de climão no fim de semana, o que pode te dar vontade de cantar? Se não mudar o jeito que cê é... Peixinha, peixinho. Sexto sentido tinindo, radar ligado nas oportunidades e boas chances de ganhar dinheiro. Você está com a faca e o queijo na mão para turbinar os seus ganhos materiais. Boas vibes na saúde, tá? Com o mozão, o astral fica tranquilo nos primeiros dias, mas convém controlar, né? A ciumeira no fim de semana, porque pode dar B.O. Já na paquera, seu lado charmoso e sedutor fica matador. Vai com tudo, bebê! E manda anita! Valeu, valeu, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte!